Sim, pessoal, e aqui as coisas da creche, né, algumas coisas, né, ainda tem umas coisas pra comprar Porém não deu pra mim comprar agora, né, tem umas coisinhas, mas eu vou mostrar pra vocês aqui É o que deu, né, eu ia no Brás, mas não deu pra mim, aí eu comprei aqui mesmo com mais caro, mas tem nada não Tá ótimo, aí pessoal, eu comprei aqui, ó, ela perdiou, né, lá que queria um, aí eu comprei esse daqui Aí eu comprei um pra Emery também, daqui a pouco eu mostro pra vocês o dela, vou mostrar logo o de Sofia pra mostrar depois o dela Aí comprei isso aqui, né, umas bolinhas dentro, ó, mó bonitinho, logo ela tá destruída, né, ela só assim Aí eu comprei pompomzinho pra pôr no cabelo dela, pra prender Aí comprei essa meia aqui, ó, e comprei essa outra Abra aqui, hein, mostra aqui pra mim Sim, pessoal, é aqui, ó, aí eu peguei umas calcinhas, porque as calcinhas dela tava bem velhinha, feinha, né Aí eu peguei, ó, essa daqui pra ela, aí eu peguei essa daqui Essa outra, essa é grandinha, né Essa, peguei ela pra misturar da estampa Acho que foi três da mesma estampa, não vai ter nada não Né, eu peguei essa daqui Aí essa, aí me fez essas calcinhas, né Depois eu vou comprar mais, porque eu achei baratinho também as calcinhas aqui Aí eu compro mais depois Assim, aí as meias foi essas daqui, é, é, sexy É simplesinha, né, assim Aí essa daqui, ela é melhorzinha do que essa daqui Aí eu peguei dois pares de meia pra ela Aí ela pediu uma cadernetinha, né Eu ia pegar uma da capinha dura, mas não tinha E o que tinha lá era muito grande Mas ela falou que era pequenininha Porque era pra anotar recados É, alguma coisa assim, mensagem pra mim, entendeu Aí, é, eu peguei esse daqui, ó É, de 90, 96 folha Eu peguei esse Eu ia pegar rosinha, mas não tinha Aí também eu peguei, pessoal, um Aqui esse cortador de unha pra Pra ela, né Pra cortar a unha delas também Que o meu tava cego Aí de frio, né Eu peguei esse daqui, ó Que ele é bem quentinho Eu tô aqui, achei linda ela Ó, bonitinha Tem até o preço aqui, né Muitas coisas eu não vou saber o preço Mas assim, olha Eu vou falar pra vocês aqui Essas meinhas aqui As meias foi 3 3 ou foi 3? Essa daqui foi 3,50 Essa foi 3 As calcinhas As calcinhas As calcinhas foi 3 reais 3 reais Cada calcinha Esse negocinho foi 5, né Aí, ó Cada coisinha desse daqui Foi, ó 3 E 3 No caso, 6 reais, né De pompom Aí, achei tão lindinha Essa touca, né Mãe quentinha Aí eu peguei também Pros dias Assim, frio, né Eu peguei essa luvinha Pra ela, ó Aí Abre aqui pra mim, por favor Aqui, eu vou mostrar logo o preço Foi 6 reais Aí Eles pediram pra botar um lencinho, né Ela Só que ela não usa Fralda Assim Tipo O dia todo Ela não usa Ela só usa fralda Na hora de dormir Então No caso Como eles colocam pra dormir Eu acho Deve ser pra secar ela, né Depois de coisa Aí Eu peguei esse daqui Grandão Que é de Pag 100 Pag 100 Leve 120, né Aí tem um negócio aqui Aí eu peguei esse daqui Que é grandão Provavelmente Ela vai durar bastante Porque Ela quase não usa, né Aí aqui, ó As luvinhas Pra o frio, né De frio mesmo Eu só comprei esse daqui, gente Porque É carinho, né Aí não deu pra me pegar Muitos Mas eu peguei esse Aí Aí vem a blusinha Ela Ela É tipo Frandeladazinha dentro, né Aí peguei essa daqui Porque ela não tem roupa de frio Eu tô Poucas, poucas, poucas roupas De frio mesmo Que ela tem Aí aqui, ó Bem Coisadinha, né Aí eu peguei essa só De frio Assim De frio quentinha, né Que se fala, né Mas olha aqui Aí ela pediram Um cobertor Pra ela Ela dormir, né Lá Ela pediu um travesseirinho Também Só que travesseirinho Eu não tenho aqui em casa Aí cobertor também Eu tive que comprar Porque o dela tava velhinho já Que é de quando ela era nenê, né Aí eu comprei esse cobertorzinho Aí Gente Eu não lembro o preço Mas assim Desse daqui Eu sei que Eu sei que deu Sente alguma coisa Porque foi esse daqui E esse daqui Mas eu não lembro assim De cabeça, né Mas eu senti pouco Aí eu comprei a bolsinha dela também Porém assim A bolsa foi pequenininha Por quê? É só pra levar Três shortzinho, né Aí uma calça Ou é calça cheia de frio Que vai ter que ser Eu sei que é roupa de quente E roupa pro frio E vai levar o cobertorzinho dela aqui, né Aí o lencinho Aí então dá Dá normal, entendeu? E foi o que meu dinheiro Deu pra comprar agora Aí eu comprei essa Ela que escolheu, né Ela escolheu essa daqui Eu queria comprar uma de carrinho Pra ela Bem bonitinha lá Mas não Não cobro meu orçamento ainda Mas eu vou comprar, né Pra ela Mas pra ela ir pra creche Tá ótima Aí sim Dando continuidade aqui Eu vou mostrar As coisinhas de Que eu comprei Pra ela, né Pra Emily Assim Quem tá precisando De muita coisinha Pra ir pra creche, né Era a Sofia Porém Eu tive que levar a Emily Ela Tudo que eu pegava pra Sofia Ela queria também Então tipo Eu tive que comprar Pra as duas Algumas coisas, né Muitas coisas eu não comprei Porque Sofia vai precisar Mais roupas assim Vamos supor, né Pra botar na bolsa Aí eu vou mostrar Pra vocês, né Comprei também Pra elas É dois também Cadê meu Deus Vamos lá Aqui Desse daqui, né Aí comprei esse também Aqui pra ela Igual o da Sofia Aí o dela Ela que escolheu, né Ela pegou esse daqui Branquinho, né Do É o que? Isso aqui é um unicórnio? Aí eu também peguei A luva pra ela Porque ela quis, né Porque ela viu Sofia Aí quis também, né Aí eu peguei Do mesmo jeito Aí a toca dela Só muda Porque a toquinha dela É Como é que se fala? É clara, né Sim, pessoal Uns aqui de Sofia Porque a Sofia tirou, né Tirou as coisinhas dela Tirou as bichinhas Aí Mas Ela também tava tirando É porque Aí eu pensava Que ela é velha Aí é Ah, só uma quentinha Eu queria uma pra mim Dessa daqui Aí também, ó É Peguei Gente, ó Ele tem uma orelha De uma conta de outra Tá faltando tecido Aí pra Emily Eu comprei, ó Calcinhas E eu peguei Feito de igual Meu Deus do céu Não Essa daqui É diferente, ó É bonitinha Assim, o jeitinho dela Aí eu peguei Pra Pra ela, né Ó Aí essas aqui Elas estavam precisando De calcinhas, né Então eu tive que pegar Todo jeito Tive que pegar pras duas Nossa, agora que eu tô olhando Acho que a Emily pegou De Sofia Dessa daqui Porque eu não peguei Três dessa pra ela Três? É, aqui, ó Tem três igual Três? Aí essa daqui, ó Aí essa outra E Sofia Foi isso De Emily e de Sofia, né Eu vou mostrar pra vocês também Ela ganhou bastante Sofia, ganhou bastante Sim, eu comprei esse conjuntinho Aqui pra ela também Só porque ela já vestiu aqui Mas ele é assim, ó Ele é um shortinho da Meu nome Não sei lá É um assim, ó Aí eu comprei esse conjuntinho Pra ela E é isso, pessoal Acho que o Rizinhas conhece, né Ela ganhou Vou mostrar pra vocês ali É porque eu tô lavando já Aí eu vou botar tudo pra lavar também Essas coisas Ela ganhou bastante Roupinhas Sabe o que ela ganhou? Pra ela Ela e a Emily ganhou Sim, pessoal Eu vou mostrar aqui Um kitzinho que eu tinha comprado Pras meninas também Pois é que elas Já estão bagunçando Né Aí, pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou incluir com Com as coisinhas, né Que foi Copinha novas, né Porque Aqui foi coisinhas novas, né Apesar que no final do vídeo Do outro vídeo, né Eu acabei mostrando Um pouco ele, assim Mas Releve aí, tá bom, meus amores? Então, é assim Viu esse paninho aqui, né Que na realidade é pra lancheirinha, né Mas como na creche Sofia não vai precisar de lancheira Por ter alimentação lá, né Eu vou pôr esse paninho aqui dentro Só pra quando ela estiver gripada Na realidade Eu vou comprar mais desses, assim Pra limpar o nariz dela Porque com ela só é gripada, né E é bonzinho, assim Pra limpar o nariz Que não é daqueles que arranha, né Aqui desse lado arranha, né Claro Mas esse lado aqui Já é mais coisa Eu tenho que comprar umas fraldas Pra ela também Pra limpar o nariz dela Porque As fraldinhas de boca dela Quando ela nem acabei Eu tive que Na realidade eu dei tudo dela, né Quando ela era pequena Ela tinha muita coisa E eu dei tudo Porque eu não tinha como trazer nada Aí veio pensar Essa lancheirinha aqui Assim, já tá até Ó, pra vocês verem O que ela tá fazendo já A garrafinha dela Ela já arrancou até o desenho Né Eu vou mostrar aqui A garrafinha da Diemle Que a Diemle tá inteira Aí ela já coisou aqui, ó Tem até umas bagunças dela aqui Que ela Da boneca dela, né Uma roupinha da boneca dela Porque na realidade Eu comprei mais pra elas Brincar em casa Essas coisinhas, né Porque Dá pra ela botar As roupinhas da boneca dela E dizer que é a bolsinha Da boneca dela, né Aí veio essa Que eu achei muito linda, né E o sapato delas Quando tiver limpo Ah, eu vou ver Se eu consigo uma foto Pra eu pôr aqui pra vocês É Porque eu não tenho vídeo Era pra eu não ter feito O vídeo no dia que chegou Mas eu tava com a cabeça Tão tordoada Que eu acabei não fazendo E elas usando E sujou, né Eu tenho que lavar eles E tudo também, né Não sei nem se a sua fita Tá tão suja também Porque Sim, aí esse daqui É o Diemle, né É o Diemle Ela também não leva Pra escola Na realidade Ela tá mais Brincando com ele em casa, né Esse paninho Achei muito lindo Esse daqui Essas coisinhas Eu comprei a um colega minha Que é a Paula, né Eu comprei tudo a ela É Aí a Diemle É igual também Aqui Já veio assim A dela Essa daqui, né Já veio com Com essa falinha aqui Mas Nada que interferisse, né Aqui deve ter Também deve ter bagunça também Não Tá seca Mas aqui, ó Dá pra ver se vocês viram É pra levar lanchinho, né Pra escola Mas como elas Elas não levam Porque na escola Na escola de Diemle Também dá merenda, né Mãe E ela come a merenda de lá Então não leva lanche Mãe Peraí Aí veio essa garrafinha aqui, ó Aí veio a Tá de Sofia também, né Só que a de Sofia Ela já arrancou Esse plástico aqui No dia que chegou Ela já arrancou Aí É Tá assim, ó Ela pinga demais Então não dá pra levar Pra escola, né Porque ela fica pingando Pinga muito Vocês estão pingando aqui Ela que ela tá tomando coca E é isso, pessoal Eu vou finalizar aqui, tá Meus amores Olha, pessoal Que eu comprei lá na No lojinha de 18 reais Que tem aqui perto da minha casa Comprei quando fui comprar Os conjuntos de Sofia Aí eu peguei, ó Eu peguei pensando Que era de banheiro Sabe? Mas é um grandão, ó Ele é bem grande E tem esse outro menor Você quer os três, né Eu ia ficar tão bonitinho Nesse com esses três Aí, ó É lindinho Ele é aqueles Antiaderrapante, né Aí eu comprei Pensando que era Aquele de banheiro, né Porque não deu pra mim ver Tava essa parte aqui dentro, né Aí depois Quando eu cheguei em casa Foi que eu vim ver Que era Os dois tapetes de cozinha Mas eu achei tão lindo, ó Eu queria fazer isso Na minha parede Da minha casa, ó E é lindo Aí sim, pessoal Aí Eu vou ver se depois eu Eu achei muito bom O material, sabe? Não é daqueles Material Mexendo dentro Que ainda ser Apesar de ser da loja De R$18, né Porque assim, olha Eu comprei aquela capa Do sofá, vocês lembram? Que eu mostrei pra vocês Ela foi melhor Do que a da Chopin Muito melhor Muito melhor mesmo Aí eu achei bom E sim, voltando ao assunto Eu queria fazer Minha parede assim, ó Porque calma Atrapalhou o binário O que eu tava falando, né Aí eu queria fazer assim, ó E ficar lindo, né Assim Do jeito que tá assim Só que maiorzinho, né Pra não Porque assim Dá mó e trabalha Danado Porque é tudo pequenininho, né Ia ficar lindo, né Eu achei lindo esse tapete Nossa Tudo bonito Pronto, pessoal É isso Então, meus amores Vou finalizar aqui o nosso conteúdo De hoje Agradeço a cada um de vocês, né Que assistiram aqui até o final Que vai deixando aí seu like Pra nos ajudar Comenta Que eu adoro responder os comentários de vocês Tá, meus amores Eu vou ficar Eu vou ficar seguindo Pois Receita assim Eu vejo que O engajamento dele Quase não sai O engajamento dele Dá bem Então eu vou começar a soltar mais receitas Pera aí E é isso, meus amores Vai Vou deixar aqui Aqui no finalzinho do nosso vídeo, né Um forte abraço a todos vocês E é isso, meus amores Tchau, tchau Fui Tchau